Eles estão voltando! Na verdade, alguns cruzeiros já voltaram na Europa e na Ásia, mas com o avanço da vacinação em diversos países, o relaxamento nas restrições de viagens e o começo do verão no Hemisfério Norte, dezenas de navios vão entrar em operação nos próximos meses. Mas nem tudo são flores. E agora a gente vai falar sobre tudo isso em mais um Cruise News. Meu nome é Diogo, sou tripulante, escritor e nômade digital e você está no canal de viagens mais antigo do Brasil. Por aqui você vê vídeos sobre cruzeiros, países exóticos e experiências incríveis ao redor do mundo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal e ativa o sininho abaixo para ser notificado sempre que sair vídeo novo. Este vídeo é patrocinado por... Não, nós não temos patrocinadores. Ou será que temos? Apresento a vocês o nosso livro. Todos a Bordo, incríveis histórias vividas por tripulantes de cruzeiros, o qual eu sou um dos autores. Essa maravilhosa obra acabou de ser lançada no Brasil e aqui contamos os segredos da nossa vida de tripulante. Se você quer saber o que acontece nos bastidores dos navios, já pode adquirir o seu livro nos comentários desse vídeo abaixo. Tenho certeza que vocês vão se divertir, se emocionar e se inspirar com nossas histórias em alto mar. Onde será que temos cruzeiros operando nesse exato momento, hein? Singapura, Itália, França, Portugal, Taiwan, Inglaterra, Espanha, Caribe. E esse mês Israel entra para a lista com o Odyssey of the Seas, o mais novo navio da Royal Caribbean. A construção do Odyssey acabou de terminar na Alemanha e ele já chegou em Israel. A vacinação no país está muito adiantada. Já não tem lockdowns, nem precisam usar máscara em ambientes abertos. Quando será que isso vai acontecer no Brasil, hein? O navio está agora na bela cidade de Haifa e as viagens serão apenas para turistas vacinados. Essa beleza transporta mais de 4 mil passageiros e traz várias inovações exclusivas dessa classe de navios, como um simulador de skydive e a North Star, um observatório em uma cápsula de vidro que fica conectada ao navio por um gigantesco braço mecânico de 41 metros de extensão. Ele transporta grupos de até 14 pessoas para um giro pelo topo e lateral do navio e você chega a ficar 91 metros acima do nível do mar. A pergunta é, você teria coragem? O irmão do Odyssey, chamado de Quantum of the Seas, segue operando na Singapura desde o ano passado. Ele já transportou cerca de 200 mil passageiros, sem nenhum surto de coronavírus. Até o meio do ano, a Royal Caribbean estará operando 6 dos seus navios. Um deles será o Athen of the Seas, outro gêmeo do Odyssey e do Quantum, em cruzeiros na Inglaterra. Outros dois navios estão programados para junho em viagens nas Bahamas e nas Bermudas. A empresa informou que tem mais planos para a Europa e Ásia, mas ainda não revelou os detalhes. Além da Royal, outras empresas anunciaram seu retorno em viagens pelo Caribe no meio do ano, incluindo Celebrity Cruises e Crystal Cruises. Eu falei mais sobre isso no último Cruise News aqui no canal. Vou colocar o cartãozinho aqui em cima para vocês assistirem depois. Ah, e aproveitando para lembrar que se você não quer perder nenhuma novidade dos cruzeiros, precisa seguir o meu canal no Telegram, o Cruzeiros e Destinos, onde eu publico vídeos, dicas, notícias. Para quem não conhece, o Telegram é uma espécie de WhatsApp, porém muito melhor, mais seguro, com mais privacidade e mais recursos. E por lá eu passo tantos links dos vídeos novos que entram aqui no canal, como algumas outras notícias e dicas interessantes para vocês. E nos Estados Unidos, o maior mercado mundial de cruzeiros? A situação por lá acabou virando disputas políticas e brigas judiciais. Isso porque o CDC, que é o equivalente à Anvisa deles, já liberou quase tudo ao redor do país, como parques de diversão, cassinos e até viagens internacionais, mas não os cruzeiros. A vacinação por lá está rápida, com 2 milhões e 200 mil doses por dia, e até adolescentes de 12 anos já podem se vacinar. Isso vem derrubando os casos de infecções e internações. Então o país já reabriu a economia e reativou a indústria de turismo. Mas os cruzeiros estão tendo que brigar nos tribunais para operar. Tem várias disputas acontecendo entre partidos políticos, órgãos do governo, estados, e você achando que só no Brasil que tinha brigas políticas, hein? O problema é que quem paga o preço disso são as dezenas de milhares de pessoas que dependem dessa indústria para o seu sustento, incluindo tripulantes e as cidades de destino. O estado do Alasca, por exemplo, que depende dos turistas que chegam de cruzeiros, está com sua economia arrasada. Depois de perder o ano inteiro em 2020, agora estão correndo o risco de perder mais uma temporada. Chegou ao ponto de empresas de cruzeiros fazerem doações ao estado para ajudar as famílias que perderam seus negócios. A maioria das empresas de cruzeiros, como a Royal, Norwegian e a Carnival, tem planos para voltar a operar entre julho e agosto. Vamos ver se as autoridades entram num acordo e isso acontece mesmo. Enquanto isso, algumas empresas continuam buscando outros destinos para os seus navios. E um país que vem atraindo muitos deles é a Inglaterra. A cidade de Southampton já tem 10 cruzeiros confirmados para o verão britânico, incluindo da Royal Caribbean, MSC, Disney, Celebrity e Princess. As viagens serão principalmente por Inglaterra, Escócia e ilhas britânicas, para passageiros devidamente vacinados. O navio que terá a honra de abrir a temporada será o virtuoso novíssimo cruzeiro da MSC para cerca de 6 mil hóspedes. A viagem inaugural será agora no dia 20 de maio, a partir de Southampton. A segunda colocada entre as cidades que mais terão cruzeiros nos próximos meses é Atenas, com 8 navios confirmados até agora. Entre as empresas que anunciaram embarques na capital grega, temos Celebrity, Seaborn, Norwegian e Celestial. Já tem alguns cruzeiros acontecendo pela Grécia com a Tui Cruzes, que até agora transportou 80 mil hóspedes desde que voltou ano passado, sem nenhum incidente a bordo. Na Itália, os cruzeiros também voltaram desde o ano passado, e mais navios vão entrar em operação no meio deste ano. A MSC sozinha está com 5 navios para o verão italiano, e no total a empresa tem 10 navios programados pela Europa. A outra empresa italiana, a Costa, também já voltou a operar com um navio e pretende aumentar a oferta no verão. Não podemos esquecer da Alemanha, primeiro país europeu onde os cruzeiros voltaram ano passado. As principais empresas alemãs seguem operando e pretendem aumentar o número de navios nos próximos meses. E uma notícia muito boa para os nossos amigos portugueses é que acabou de ser inaugurado o World Voyager, cruzeiro de expedição construído em Portugal. As primeiras viagens partiram das Ilhas Canárias com turistas alemães. Esse é o segundo navio de uma série de três a serem construídos em Portugal. Depois, outros três cruzeiros de expedição para a empresa Mystic Cruises serão construídos até 2024 no mesmo estaleiro português que fica na região de Viana do Castelo, no norte do país. Com mais e mais cruzeiros disponíveis para turistas vacinados, o que será que está acontecendo com a tripulação, hein? Será que os profissionais também estão recebendo vacina? A resposta é que sim, muitos tripulantes estão sendo vacinados em diferentes países. Nos Estados Unidos, as empresas vêm organizando isso com os portos. E em Miami, por exemplo, centenas de tripulantes receberam a primeira dose esse mês. A MSC anunciou que vai começar a vacinar a tripulação na Europa também. E a Royal Caribbean já começou a vacinar a tripulação do Odyssey of the Seas, em Israel. Para os tripulantes em terra se perguntando se serão chamados de volta ao trabalho, mesmo sem tomar vacina no seu país, a resposta é sim. Inclusive, muitos brasileiros já foram chamados. Mas se a gente não conseguir controlar a situação por aqui, as empresas podem parar de chamar brasileiros, devido ao alto risco de contágio. Esse mês, por exemplo, a Royal Caribbean informou que, por enquanto, não chamaria tripulantes indianos, sul-africanos e brasileiros. Mas alguns dias atrás, eles informaram que vão voltar a chamar. Porém, com um novo protocolo de saúde mais rígido, que inclui um período maior de isolamento e mais testes. As outras empresas não anunciaram nada a respeito e continuam chamando brasileiros. A propósito, se alguém aqui quer trabalhar em navios de cruzeiros ainda esse ano, eu vou trazer uma novidade incrível para vocês, mas que eu não posso revelar ainda. Para não perder nada, vocês vão fazer o seguinte. Tem um link aqui abaixo para o canal no Telegram do Projeto Tripulante. Acompanha lá no Telegram, porque eu vou avisar primeiro por lá do que se trata essa novidade. Olha, vale a pena, hein? Mas, segredo por enquanto. Ainda esse mês eu revelo para vocês. Quase todo dia, eu recebo perguntas sobre quais são os nossos planos para os cruzeiros. Bem, se tudo der certo, estaremos voltando a bordo em junho, no novo cruzeiro de expedição da Crystal Cruises, na Alemanha, onde o navio está sendo construído. Era para a gente ter inaugurado o Cristo Endeva ano passado, mas agora ficou para julho. Para apenas 200 hóspedes e 200 tripulantes, o Endeva tem capacidade de quebra-gelo e com ele podemos visitar lugares isolados onde os cruzeiros grandes não chegam. Vamos oferecer passeios de helicóptero e até submarino. É isso mesmo, submarino tem no cruzeiro. Com roteiros que incluem África, Brasil e Antártica. A inauguração será na Islândia, com pacotes a partir de apenas 33 mil reais o casal. E as reservas estão quebrando o recorde. Olha, estarei compartilhando tudo em tempo real com vocês pelo Instagram. Então, segue por lá para não perder nada. Enquanto isso, aqui no Brasil não temos nenhuma novidade desde o nosso último vídeo de Cruise News. A temporada continua prevista para começar em outubro e será dominada por Costa e MSC. Você já reservou a sua viagem? Então, precisa clicar nesse vídeo aqui, onde fizemos um duelo entre MSC e Costa. Qual será que levou a melhor, hein? É só clicar para assistir. Ou você pode querer assistir esse outro vídeo aqui, onde eu falo dos cruzeiros mais luxuosos do mundo. Inclusive, o que eu vou inaugurar. Então, vamos lá.